Meu Deus do céu, olha o desespero de fome dessa criança, Bruna. Tá gostoso? Muito gostoso. Cuidado só pra não se entalar, tá bom? Toma seu suquinho também. Isso, pode comer mais devagar, tem mais comida, tá? Tem mais pãozinho lá dentro se você precisar. É, se você quiser, depois eu faço mais, tá bom? E vai ter almoço. Já já sai o almoço, né, Gabriel? Isso, tem bastante comida aqui, depois as meninas dividem o doce da gaveta de doce delas e tudo mais. Mas antes a gente precisava te perguntar algumas coisinhas bem importantes, tá bom? É, seu nome você falou que é Heloísa, né? Mais uma Heloísa, Gabriel. Mais uma Heloísa. Oh, meu Deus, minha vida é cheia de Heloísa. Então. Heloísa, quantos anos você tem? Eu tenho nove. Nove? E qual o nome da sua mãe? Glaucia. Glaucia? Você tem pai? Sim. Qual o nome do seu pai? Carlos. Carlos. E você falou que você tem um irmãozinho também. Hum. E você falou que você se perdeu da sua mãe. Onde que você estava quando você se perdeu? Naquele mercado onde vocês me encontraram. Ah. E você me ofereceu doce. No mercadão da crochê. E ela não aceitou doces de estranhos, ó. É certo. Tá certo. Não pode aceitar doces de gente estranho, gente. Exatamente. É perigoso. É muito perigoso. Sua mãe te ensinou bem. E você falou que se uma vez por mês vai lá, você mora perto daqui ou mora longe? Onde você mora, você sabe? Eu moro num distrito rural chamado... Não sei se o nome. Num distrito rural? Calma. A gente vai te ajudar. Isso. Gabriel, qual são os nomes dos distritos que tem perto de Londrina? É Maravilha. Lerroville. É Lerroville. Irerê. Irerê. Paiquerê. Varta. Algum desses? É Varta. Varta? Tem certeza? Sim, absoluta. Varta. Bom. E sua mãe tem celular? Você tem telefone? Não, eu não tenho telefone. Minha mãe tem, só que eu não sei de cabeça. Oh, meu Deus do céu. O que a gente pode fazer? Calma, ó. Mas, come seu pãozinho. Ah, Bru, calma. Eu tive uma ótima ideia. Uma opção. Procura Glaucia no Instagram, entendeu? E mostra foto de algumas pessoas. Às vezes acha alguma coisa, entendeu? Se ela pode ser no distrito daqui de Londrina, pode ter alguma coisa. Vou digitar Glaucia Varta. Isso, Glaucia Varta. Vê se encontrou alguma coisa. Nenhum resultado encontrado para Glaucia Varta. Ah, meu Deus. E só Varta? Varta não. Varta vai ter muita gente, Bruna. E se a gente for até lá? É um distrito rural. É. Às vezes tem menos gente que aqui na cidade. Talvez alguém pode conhecer ela e saber onde ela mora. A gente pode tentar. Ah, digitei Varta, tem Colégio da Varta, tem Varta Esporte Clube, tem algumas coisas dessa região. É. Mas, ó, é uma ótima ideia. Vamos fazer o seguinte, tá? Termina de comer seu lanchinho, tomar seu suquinho, tá bom? A gente vai pra lá. É uns 40 minutinhos. A gente vai e volta rapidinho, tá bom? Com sorte a gente vai achar a sua mãe. Tá? Bora. Vamos, gente. Vamos que é urgente. A gente precisa encontrar a família dessa criança. antes que a Catiú se descubra que ela tá aqui. Meu Deus do céu, gente. Aonde que a gente tá? Eu não sei, Gabriel. Na Varta, não? É, aqui é a Varta. Mas não tem muito. É meio grande aqui, né? É, eu achei que o distrito era menor. Não. Elô, você lembra o rumo da tua casa? É pra... Não, não lembro. Ai, meu Deus do céu. Não tem uma alma na rua, olha isso. Não tem uma pessoa. É. Um passarinho e aqui tem uma estrada de chão. Um parquinho. Uma praça. Uma praça. Ah, é, Heloísa. Tenta lembrar, tenta lembrar. A última vez que eu vi foi quando eu tinha 4 anos. Meu Deus. Então, eu não devo morar perto daqui. Porque se não viria com mais frequência. Quer tentar ir pra frente? A gente tinha que achar alguém, né? Sim, bro. Não é só uma estrada de terra aqui. É, Gabriel. Se segurar. Ai, meu Deus. Esse plano não vai dar certo, Gabriel. Não tem ninguém na rua. Eu jurava que nos interiores o povo ficava mais na rua. Eu também. Ficava na calçada, né? Mas é com TV, agora internet. O povo fica tudo dentro de casa, né? Pelo jeito, né? Oh, meu Deus. A gente não vai conseguir achar a casa dessa criança rodando pelo distrito. Porque não é tão pequena assim. E agora? O que a gente faz? Não sei. O que a gente faz? Não passou por nada conhecido, Helo. Nada, tem certeza? E aí, tem alguma ideia, Gabriel? Tenho. Vamos pra casa que eu já sei o que a gente pode fazer. Menina, cadê ela? Ah, tá aqui. Helo, não fica triste, tá? A gente vai conseguir achar a sua família de uma forma ou de outra, tá bom? Mas primeira coisa. Começa, você já comeu. Mas você precisa se limpar. Você tá muito suja. Você precisa de um banho. Meninas? Oi. Oi. Eu preciso de ajuda, tá? Ela precisa tomar um banho, então... Oi. Consegui. O quê? Aqui. Que legal. Eu saquei do pudim, não deu? Então, talvez se a gente distribuir bastante pela cidade, a gente consiga encontrar alguma pista. Verdade, vamos começar pelo mercado, né? E aqui no bairro. Olha, eu ofereci 500 reais se alguém tiver alguma informação. Então, quem sabe, né? Meninas, o que que tá rulando de fofoca aí? Nada. Pera aí. Como eu estava dizendo, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que alguém empreste uma roupa pra ela, pra ela poder tomar um banho, tá bom? Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom. Então, vamos pegar uma roupa, vai. Eu preciso que alguém leve ela até um banheiro também. Meninas. Ó, Heloísa. Tá vendo aquela porta de vidro ali? Ali é um banheiro. Você pode ir lá e tomar um banho, tá bom? Pode tomar um banhozinho, que uma delas vai trazer uma roupa pra... Tá precisando. Meninas. Tá, ó. Pega uma roupa, vai, 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 vai. Uma roupa, pega um sabonete, um xampu, pelo lucro de vocês, a maquiagem, pega tudo, pra ajudar, né? É. Vai lá, vai. Vai lá que você vai voltar pra sua casa, pra sua mãe, limpinho. Tá bom? Bora, bora sim. Meninas, não sejam egoístas. Na prontura. Vamos lá, vai. Não quer ajudar com nada. Vamos segurar isso aqui pra achar a família dessa criança urgente. Vamos, Bru. A gente tem que colocar mais aqui, ó, nas cartas, ó. A gente pode simplesmente colocar na caixa de correio das pessoas também. E elas sempre olham o correio, não olha? Olha, eu acho que olha. Onde mais a gente pode pôr? Na rua de cima, né? É, a gente já colocou em bastante poste. A gente colocou nas cartas. A gente... Nos carros também, no para-brisa, sabe? Quando a pessoa coloca o bilhetinho. Boa. Isso. E a gente... Bru! O vigia. O vigia. Nossa, ótimo, porque ele anda tudo nesse barril que ele vai saber de alguma coisa. Ai, meu Deus, qual que é o nome do moço mesmo? Não lembro, B. Ô, senhor, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Moço, você chegou a ver essa criança? Ela tá perdida pelo bairro tem três dias. É. Eu encontro ela e eu tô tentando achar a família. Já viu ela com a família? Sabe alguma coisa? Qualquer informação, qualquer coisa. Nunca viu a criança, a família. Nunca vi por enquanto. Não vi. Ai, meu Deus. Mas, obrigada. Pode ficar com um cartaz? Você conhece tanta gente que... Tá bom. Se você ver alguém procurando uma criança, uma mãe... É, eu te segui no grupo. Obrigada. Isso. Obrigado, viu? Vamos colar os carros. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar a outra rua, Gabriel. Vamos tentar a outra rua. Isso, a gente tem que... Ah, tive uma ideia. A gente para no ponto de ônibus e quando o ônibus parar, a gente joga um monte lá dentro. Acho que um é o suficiente. É. Pode ser, mas a gente cola no ônibus também. Em todo qualquer lugar. Mas não dá no Stories. No Stories. No Stories. Gostei. Também. Vamos tentar tudo o que a gente conseguir, gente. Vamos encontrar a família dessa criança. Eu acho que é isso, né, Bruno? Acabou todos os cartazes. É o jeito. Dá pra fazer mais. É. Vamos tentar, né? Ver o que a gente consegue. E se a gente imprime mais e voltar lá na Varta? É uma ideia? É, é uma ideia também. Eu tô ouvindo... Você tá ouvindo um barulho? Tô. Minha mãe tá brincando aqui fora. Sai daqui. Sai daqui. Aqui, ó. Só uma folha. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Já passei aqui. Gente, ó. Eu tô vindo nessa casa. Só eu e minha prima. É, não vai ficar aqui. Ei. Passa aí, gente. Vai embora. Gente, o que vocês estão fazendo? É pra ir embora. Não. Não, gente. É que ir embora. Para. Para com isso agora. Gente, ela não tem pra onde ir. Para com isso. Para com isso. Para com isso. É que eu mato lá, calma no mato dormindo. Pra dentro. Meninas, agora. Pra dentro. Porque eu vou ter uma conversa muito séria com todos vocês. Paula. Paula. Lógico que é a influência da Paula. Quem você acha que começou tudo isso? Será que é porque a gente acolheu a menina e ela não? Nós sabemos. Mas ela já tava no... Isso não vai acontecer mais, tá bom? A gente não vai deixar as meninas expulsarem você. Você pode ficar aqui sim. A gente acabou de colar os cortazes. Agora a gente tem que esperar alguém ligar. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias que sua mãe vai ver. Tá bom? Aham. Vamos recolher isso aqui. Ajuda a tia a recolher, tá bom? Pô, sabe o que significa se elas jogaram tudo? Tudo é teu. É. Pega tudo pra você. Olha só. Agora você tem um monte de roupa que é sua. Nem dá pra pedir de volta. É, tudo seu. Combinado? Beleza? Ó, pode pegar. Pega aquele ali também e... Sobe lá. Sobe lá. Fica no quarto... Vai jogar videogame. Isso. Se você for lá na sala, tem um videogame. Vai lá jogar que eu vou conversar com elas. Tá bom? Pode ir. Bruna. Gabriel. O que a gente faz com essas meninas? O que tá acontecendo com elas? Ciúmes, né? Deve ser ciúmes, né? Deve ser. Da menina nova. Mas coitadinha, gente. Ela perdeu... Imagina perder os pais e ficar perdida. E ficar na rua com fome. Coitada. Vamos falar com elas? Vamos. Olha lá. Meninas, o que tá acontecendo com vocês? Vocês não estão assim? Não mesmo. Eles estão com muito. O que tá acontecendo? Isso é influência da Paula, é? Não. A Paula não tem nada a ver com isso. É a gente. É a gente. Não tem ela aqui. Sabe por quê? Só tem eu e a Heloísa, que é minha prima nessa casa. Mais uma Heloísa aqui. Eu não quero. E disse que antes ia bastar eu e a Emília. É, e é muita gente já. Agora entrou a Mirela também. Não aguento mais. Tá muita gente aqui já. Não tem mais. Gente, deixa eu falar um negócio super importante pra vocês, tá? Deus nos ensina a colher tudo e não faça isso. Senão eu não vou querer você aqui também. É, a Heloísa também não queria você quando você chegou. E aí? Mas a gente fez ela aceitar você, não foi? Se fosse por isso, então você nunca estaria aqui. E outra coisa que eu vou falar, que é um negócio muito sério, gente. Ela não tem culpa do nome dela ser Heloísa. É. Ah, tem. Você não sabia que é o pai e a mãe que escolhe o nome? Não, não é a criança. Exatamente. E outra, gente, onde cabe sete, cabe oito. Onde cabe dez, cabe vinte. Deus ensina a gente a partilhar e amar as pessoas. Vocês têm que aprender a amar o próximo. Exatamente. Que é um dos mandamentos de Deus. Como se fosse você mesmo. Você gostaria que fizesse isso com você, Heloísa? Ou com você, Paula? E aí? Ou com você, Torresmo? A gente podia mandar você embora também. Ah, a casa tá lotada. Vai lá morar com a sua família na Argentina. Mas você quer ficar aqui? Não quer? Ou as meninas do sítio que sempre dormem aqui, mesmo com o orfanato lotado. Ou as poderosas. E até você, Paula. Não é? Mas é uma coisa. Não dá pra dormir no sofá, porque lá em cima a gente tá cheio de cama já. A gente vai dar um jeito. Tá bom, gente. Por enquanto ela fica na sala, beleza? No sofá. E eu quero todas vocês subindo lá pedindo desculpa pra ela. Agora. Já. Vai? Vai. Se ela ficar, eu fico. Tá bom, gente. Pode ficar todo mundo, mas vamos pedir desculpa. Vai. Não, mas a gente vai ficar aí também. Se ela ficar, eu fico. A menina tem casa. Você não precisa ficar aqui. Você vai ficar na sua casa. É aqui que a gente faz essas meninas. Não sei. Elas têm muito ciúme da mansão que isso. Pois é. Gente, essa guerra não vai parar, não. Pé sujo e fedida. Ela não é fedida, coitada. Ela só tava na rua. Gente, o que eu falei? Então, sendo falsa agora com a menina. O que a gente faz, Gabriel? O que a gente faz? Não sei, gente. Vocês têm alguma ideia de como a gente consegue resolver isso daí? Porque parece que as meninas não vão se dar bem, né, Bruno? Não, não tô muito afim de aceitar a nova Eloísa. Na verdade, a gente tem que apresentar ela pra outra pessoa. Pra Elo. Pra Elo original. Ai, meu Deus. Já tô até vendo, viu, gente?